É isso aí meus amigos, eu estou aqui com o grande Chico Pinhacó, poeta, eletricista, encanador O que você precisa, esse homem aqui sabe fazer, é o rei das profissões E tá ali o grande Zezé Lanterneiro, né? Que vai fazer um serviço no Cossel de Compatio Aconteceu um imprevisto, Compatio Deu uma batidazinha aqui no posto, né? E nesse posto aqui, mas não teve nada com ele, graças a Deus E a gente vai fazer o vídeo aqui do antes e o depois O Padre Chico mandou ele fazer o serviço aí Nesse Cossel Quando tiver pronto, a gente vai mostrar ele pronto Zezé tá aqui, né Zezé? Zezé, você já entreguei esse carro aí em quantos dias? É, o livreiro, o negócio de oito dias por aí já tá pronto Oito dias já tá pronto, aí a gente faz o vídeo mostrando depois, né Zezé? Se quiser Pronto, ó, tá aí ó Na frente, ó, deu uma levantadazinha no capu Deu uma encostadazinha no apara-choque Zezé falou aqui que vai ficar zerado, né Zezé? Fica pronto Depois de pintar o cabo passa a maca no colívio e fica zerado Fica zerado O Padre Chico tá aqui, o proprietário do Cossel Ano setenta e... É oitenta Aí ele é oitenta, né? Oitenta e seis Oitenta e seis o Cossel Ele é um, o Cossel ano oitenta e seis Aconteceu imprevisto O Padre Chico esqueceu de pisar no freio Pisou no acelerador Isso acontece, isso é normal E Zezé vai deixar ele zerado Depois que ele tiver zerado a gente mostra Vou fazer logo o vídeo dele aqui mostrando pra vocês Pra gente mostrar o serviço do grande Zezé É o profissionalismo, né Zezé? Aí, ó O Padre Chico tá ali O Padre Chico tá aqui Deu uma batida nesse posto aí, ó Foi ontem de manhã O imprevisto Quebrou mesmo no meio do apara-choque Pegou no gradeado aqui Vai com o Padre Chico Vai mandar fazer o serviço E Zezé tá ali Já tão combinando aí os preços Fazendo a Né, a O orçamento O Padre Chico tá aqui E depois vamos agradecer aí os dois pelo vídeo Com oito dias, Zezé deixa pronto, né Zezé? Oito dias Oito dias você entregar o proprietário Chico Pinhacó Pronto Pronto Pois aí, tá aí as imagens, pessoal Do Cossel Que Chico Pinhacó bateu aqui no posto E Zezé diz que vai entregar ele pronto Com oito dias Depois que tiver pronto A gente vai fazer o vídeo pronto Né E vamos ver como é que vai ficar Valeu, um abraço pra todos